Música Pelas palavras do Evangelho de hoje, nós somos convidados a refletir sobre duas poderosas histórias de cura e fé. Encontramos uma mulher que, apesar de sua condição de saúde debilitante, encontra esperança e cura ao tocar o manto de Jesus. E, ao mesmo tempo, também nós somos apresentados a Jairo, um líder religioso que busca desesperadamente a cura para sua filha já falecida. E essas histórias nos revelam o poder transformador da fé e nos lembram que, mesmo diante das dificuldades mais desafiadoras, podemos encontrar a cura e a esperança em Jesus. E, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse — Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Listo, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse — Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoraçada e disse — Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos, hoje nós somos convidados a refletir sobre o poder transformador da vida. Veja Jesus, ele nos apresenta dois episódios interligados que nos revelam lições valiosas sobre a importância da fé em nossas vidas e também como podemos encontrar respostas para as dificuldades que enfrentamos. Veja que, primeiro, nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher enferma. O Evangelho nos relata o encontro de Jesus com essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Movida por uma profunda fé, ela acreditava que, se ao menos tocar a barra do mato de Jesus, ela seria curada. E aqui a mulher representa cada um de nós. Sim, cada um de nós que enfrenta diversas situações de dor, de angústia. O Evangelho também nos mostra que a fé é um motor de transformação. A fé daquela mulher foi o ponto de partida para a cura. Acreditando no poder de Jesus, ela teve coragem de agir, alcançou a cura que tanto buscava. E, da mesma forma, é a nossa fé que nos impulsiona a buscar a presença de Jesus em nossa vida, pois Ele é o único capaz de nos curar, de restaurar. Precisamos também ter a necessidade de cada vez mais reconhecer nossa fragilidade. Veja que, ao admitir sua enfermidade e reconhecer sua fragilidade diante de Jesus, a mulher demonstrou humildade. Ela não se deixou abater pelo medo, pela vergonha, até mesmo pela desesperança, mas reconheceu sua dependência de Deus. Portanto, é preciso que nós também, diante das dificuldades da vida, reconheçamos nossa fragilidade, coloquemos nossa confiança no Senhor. E o segundo caso é a ressurreição da filha de Jairo. Jesus é abordado por Jairo, um líder religioso. Ele implora pela cura da filha já falecida. E aqui nós encontramos outro exemplo de fé, de esperança. A fé que supera a morte. Veja que, diante da tristeza, da aparente impossibilidade, da situação, Jesus então encoraja Jairo a ter fé. Sim, ele também então nos ensina, através desta passagem, que mesmo diante da morte, do desespero, a fé pode nos conduzir à vida. É preciso lembrar que, assim como a filha de Jairo, muitas vezes nos encontramos em situações que parecem sem solução, mas a fé nos aproxima da possibilidade de uma vida nova. Por isso é importante ter um coração aberto. Jesus também realiza um gesto profundo ao entrar na casa de Jairo de afastar os zombadores. Sabe por quê? Porque ele nos ensina que, para experimentar a ação transformadora de Deus, é necessário abrir espaço em nosso coração e afastar todo o ceticismo, a descrença, as vozes que nos desencorajam. Devemos permitir que a fé encontre-se em cada vez mais um lugar acolhedor em nós? Então veja, meu querido e minha querida, estas duas situações nos mostram lições para a nossa vida, para as dificuldades que enfrentamos. Tanto a mulher enferma como a filha de Jairo nos mostram que o poder da fé em situações desafiadoras age e transforma. E se olharmos para as nossas próprias vidas, encontraremos muitas dificuldades que exigem uma resposta de nossa parte. Por isso, precisamos buscar a cura interior. Assim como aquela mulher, cada um de nós pode carregar feridas invisíveis, como mágoas, traumas, vícios, tristezas profundas. A busca por Jesus e a entrega de nossa dor a Ele nos permite, então, encontrar a cura interior, libertando-nos das amarras que nos aprisionam? Precisamos de esperança, principalmente naqueles momentos de desespero. Precisamos ter esperança, principalmente naqueles momentos de desespero. E nessas situações, lembremos-nos da fé de Jairo. Mesmo quando tudo parecer perdido, a esperança em Deus pode nos dar forças para continuar lutando. Confiantes, então, em seu amor e poder, encontraremos conforto, consolo, sabendo que nada é impossível para Ele. Portanto, queridos, a Palavra de Deus nos convida a refletir sobre o poder da fé em nossas vidas hoje. A exemplo da mulher enferma da filha de Jairo, também nós somos desafiados a confiar sempre em Jesus, mesmo nas situações mais difíceis. Que possamos, então, buscar em nosso relacionamento com Cristo as respostas para as dificuldades que enfrentamos, encontrar cor, interior, esperança, renovação em sua presença. Que a nossa fé nos leve a cada vez mais testemunhar o poder transformador do Evangelho em todas as áreas de nossas vidas. Assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo Evangelho de hoje que nós acabamos de acompanhar, de refletir, essa passagem de extrema importância para nos ajudar a vencer as dificuldades que enfrentamos em nossa vida, essas palavras de hoje nos oferecem lições valiosas, inspiração para superar os desafios com coragem, com esperança, com muita confiança em Deus. Agora veja como este Evangelho se torna relevante em nossas dificuldades e você vai compreender. Primeiro vem para fortalecer a nossa fé. Ao nos depararmos com dificuldades, nossa fé muitas vezes é posta em prova. O exemplo da mulher enferma de Jairo nos encoraja a fortalecer a nossa fé, a acreditar no poder de Jesus, a confiar que Ele é capaz de transformar qualquer situação. A fé nos dá força para perseverar, mesmo quando tudo parece perdido. Nos oferece também esperança em momentos de desespero. Diante de situações desesperadoras, como a morte da filha de Jairo, por exemplo, o Evangelho nos lembra que não há limites para o poder de Deus. Ele nos chama a manter viva a esperança, a crer que Ele pode trazer vida onde há morte, restauração onde há ruína, solução onde há aparente impossibilidade. Encontramos consolo, encorajamento em sua promessa de estar conosco em todos os momentos. Revela também o amor, a misericórdia de Deus. Ao longo do Evangelho, nós vemos o amor e a misericórdia de Deus sendo demonstrados através das ações de Jesus que tem a certeza que Ele se compadece das dores, dos sofrimentos das pessoas, mostrando-nos que Deus está sempre pronto para nos acolher, cuidar, curar nossas feridas. Ele nos dá confiança de que nunca estamos sozinhos em nossas dificuldades, pois Deus é um Pai amoroso que deseja nos ajudar. Nos incentiva também a buscar a cura interior. As lições do Evangelho nos encorajam cada vez mais a buscar essa cura interior, reconhecendo e entregando nossas feridas a Jesus. Portanto, hoje, já neste momento, se for possível, apresente a Jesus as suas feridas, as suas dores, aquilo que está causando tanto sofrimento na sua vida. Se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Se não for possível, Ele sabe muito bem o que está dentro do seu coração. Coloque somente a seguinte frase. Senhor, Tu sabes o que estou passando. Sabe muito bem do que preciso. Tenha certeza, meu querido, minha querida, Jesus nos convida confiar em sua graça transformadora para nos libertar de traumas, mágoas, cicatrizes emocionais. Nós encontramos força para seguir em frente sabendo que somos amados, cuidados por Deus, que nos dá a capacidade de perdoar e também sermos curados. Esse Evangelho de hoje também nos mostra que somos coagentes na obra de Deus. E explico, ao observarmos os personagens do Evangelho agindo com fé, com coragem, somos lembrados de que também somos chamados a ser coagentes na obra de Deus em nossas vidas. E isso Deus nos capacita com sua graça. Nos convida a agir com coragem, com esperança, com muita confiança, sabendo que Ele está ao nosso lado, orientando-nos e capacitando-nos a enfrentar as dificuldades. Portanto, esse Evangelho de hoje é sim uma grande fonte de inspiração, de orientação para vencermos as dificuldades que todos enfrentamos, não é mesmo? Nos convida a fortalecer a nossa fé, manter viva a esperança, confiar no amor e na misericórdia de Deus, buscar a cura interior, ser coagentes na obra divina, que possamos então cada vez mais aplicar essas lições em nossa vida, encontrando em Jesus a força e também a sabedoria para superar todas as dificuldades que surgirem em nosso caminho. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia. Que Deus te abençoe e te proteja, proteja também toda a sua família. Assim, um grande abraço. Aguardo novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Tchau, 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 tchau